E aí galera, tudo bem? Estamos aqui de novo no DCS F16C Viper. Estamos fazendo o lançamento do AGM 65 Maverick versão D. AGM Maverick versão D aqui à noite. Estamos no mapa do Golfo Pérsico. São 20 horas e 7 minutos. Ou seja, é noite mesmo. Aqui, ó. Estamos a 40 milhas do alvo. Eu já liguei o Maverick aqui, que gasta 3 minutos. Olha lá, versão D. O laser já está ligado. Só aguardar alguns tantinhos para chegar lá perto do alvo. Nosso alvo é essa casinha que está na nossa frente aqui, ó. Pera aí. Vou dar um zoom aqui. Nosso alvo é essa casinha aqui, ó. Vamos lançar uns Maverick nela. Vamos ver como é que o armamento trava aqui à noite. Se é fácil, se é difícil, como é que é? Pera aí. Só subir esse banco aqui. Beleza. Melhor. Estamos a 34 milhas do alvo. Só me preparar aqui. HSD. E lá de cá, o TGP. Beleza. Vamos colocar ele em SOI. Beleza. Vamos trocar essa tela aqui. Hot. Boot. Boot também é difícil, né? Vamos com o Hot. teste. Nossa senhora, fi. Vou dar um zoom aqui. Vai. Só mais um pouco. Ah, beleza. Engraçado que a qualidade desse aqui é a mesma que está tendo do gráfico ali à noite. Descer essa à noite está complicado, fi. É que com o olho humano aqui você não vê, mas... é WPN. Beleza. Já está quase. Só desligar isso aqui. Beleza. Não precisa travar, porque ele está através do waypoint. Então, o TGP aqui é só para ter certeza que o alvo está ali. Beleza. Vamos começar a descer ali. Vamos passar essa tela para em SOI, assim que eu estiver mais próximo. TCS Word F16C Viper fazendo o lançamento do AGM-62, AGM-65D. Vamos lançar ele à noite aqui. Nossa senhora, mas essa tela está horrível, fi. Durante o dia está para engolir, mas durante a noite os gráficos aqui do excesso estão foda, fi. Vamos passar para a tela em SOI aqui. Vamos dar um zoom e vamos começar a descer. Travadinho, hein? Nenhum problema, não. TMS up. Travou fogo. Dá um zoom. TMS up. Está travado ou não está? Vamos descobrir agora. Passa para cá. Diminuiu o zoom. Maverick demora a chegar lá embaixo. Acertou o alvo. Olha lá. Olha o tanto que o gráfico está ruim, fi. Deixa eu dar um zoom ali. Olha. Deixa eu trocar para vocês. Olha. É, lógico que em TV você não vai enxergar, mas o boot, Deus me livre, fi. A coisa aqui está feia, mas pelo menos ele acerta o alvo. Olha a danhada lá embaixo. Isso. Acertou certinho. Sem nenhum problema. Só espere que a noite aqui não esteja mais escuro do que eu estou vendo. Que o meu DCS está feia voar à noite, fi. Quando eu levo o vídeo para o YouTube, está mais escuro do que eu estou vendo aqui. E aqui é o negócio, só quando rir para ele que você sabe. Não tem jeito. Eu não sei se é o Shadow Play, mas esse aqui eu gravei com OBS. Vamos ver como é que fica. É, o armamento está funcionando normal à noite. Para mim não, eu vou parado, né? Vamos tentar o outro armamento. Aguarda aí, desce as suas. Esquece de dar o joinha não, pessoal. Valeu, foi. Valeu, foi.